Talvez ainda seja cedo pra sombra desse arvoredo Cobrir minha casa, minha terra, minha gente De uma só semente tanto amor brotar A vida é feita de espera Quem é que não quer primavera por andar invernos Desfolhar outunos eu plantei no tempo de tantos verões Meu coração tão solitário Sem jeito, sem pedir salário Resistiu ao vento de uma tempestade Não se fez metade para inteiro ser Arando a terra do meu sentimento A chuva sabe ter os seus momentos De não deixar a gente se esquecer Que a vida vale, vale, vale Vale sim, vale viver O céu abriga o tempo certo Do arvoredo florescer Com minhas mãos cultivarei a mim Flores do campo, girassóis, jasmim Ei de saber, ei de saber, ei de considerar Farei de mim o meu melhor lugar Que a vida vale, 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 vale sim Vale viver O céu abriga o tempo certo Do arvoredo florescer Que lindo Linda a música, né? Pode ponto Pode O céu abriga o tempo certo O céu abriga o tempo certo Ao céu abriga o tempo certo